Muito boa tarde, nós temos hoje um seminário de ciência das religiões, periodicamente, um seminário ligado ao mestrado em ciência das religiões na Universidade de Lusófona. Nós temos regularmente, fazemos sessões deste seminário, em especial também quando recebemos a visita de alguns colegas e é o que acontece neste caso. Portanto, durante a próxima hora nós vamos ter a oportunidade e o prazer de ouvir dois colegas nossos do Sul do Brasil, da Universidade do Sul do Brasil, e falar sobre um tema que com certeza suscita bastante interesse. E eu vou pedir ao professor Daniel Mineiro que possa então apresentá-los e depois vamos ouvi-los. E no final teremos a oportunidade de pôr alguma questão que queiram, já sabem, levantam a mãozinha, depois no final e poderão pôr questões aos nossos oradores. Professor Daniel, faz favor. Professor Ulisses, obrigado então por passar a palavra. Eu vou apresentar aqui dois professores, dois investigadores, gente muito ativa, porque eu já tive a oportunidade de falar com eles aqui durante a tarde, enquanto demos um passeio para o Lusófona. São os professores Júlio Adam e Clayerton Puntel. Comecei precisamente por Júlio, porque o Júlio é maior e o Clayerton é um bocadinho mais baixo. São professores da Universidade do Oeste, são responsáveis pelo Centro de Beatitude, e portanto dedicam-se a este cruzamento entre saúde mental e espiritualidades. Têm procurado tornar a presença das espiritualidades e também da saúde mental muito ativa na nossa sociedade. Têm feito muitas intervenções, quer no campo dos seminários, quer no campo de investigação. São certamente investigadores, professores académicos a seguida, pela relevância que vão tendo no nosso mundo das ciências da religião e das ciências da saúde. E para não ocupar mais tempo, vou já passar a palavra a um dos dois. Está bom? Certo. Então, boa comunicação e até já. Ok, muito obrigado, professor Daniel. Agradeço, professor José, pela possibilidade de estarmos aqui. É uma grande honra poder participar de uma aula, de uma atividade da Lusófona, que é uma instituição da qual sempre recebemos informações sobre os trabalhos que estão sendo feitos. e tínhamos sempre muita vontade de poder conhecer um pouco mais de perto o trabalho. E agora, pós-pandemia também, a possibilidade de estar aqui. Estivemos hoje à tarde numa visita, fomos muito bem recebidos pelo professor Daniel e ficamos muito impressionados com a quantidade de possibilidades de intercâmbio, de trocas, de aprendizado em conjunto com a Faculdade Zeste no Brasil e a Lusófona e o programa aqui de mestrado em Ciências da Religião. E o que queremos é, então, nessa oportunidade, contar um pouco do que nós fazemos, mais como uma troca, realmente, compartilhar com vocês um pouco daquilo que temos feito. E, para isso, nós vamos projetar aqui algumas lâminas onde tem um pouco do que nós... Eu acho que eu não compartilhei agora. Vocês estão vendo, não é? Sim. Então, escolhemos esse título, Religião Vivida e Espiritualidade e Mindfulness, como movimentos de sentido. e queremos contar um pouco qual a relação desses três conceitos e queremos também muito ouvir as reações de vocês a respeito disso. Esses três conceitos surgem dentro dessa proposta Beatitude, um centro de espiritualidade, psicologia e bem viver. E esse centro surgiu durante a pandemia dentro de uma faculdade de teologia que tem, por anos, pesquisado espiritualidade e formas mais não tão clássicas da teologia, ou seja, a teologia na relação com Ciências da Religião, por exemplo, na relação com a psicologia, com a sociologia. Então, é um lugar onde, sendo uma faculdade protestante de teologia, sempre procurou fazer um pouco mais de relação ao redor da própria teologia, não necessariamente apenas no núcleo duro da própria teologia. Então, era um lugar interessante para acolher um centro com essa proposta. que surgem durante a pandemia justamente por causa de uma demanda. As pessoas, principalmente no primeiro ano da pandemia, sentiam uma angústia muito grande, muito medo, muita insegurança em relação ao futuro. E Clairto e eu, que já éramos amigos e pensávamos possibilidades de intercambiar a religião, espiritualidade, teologia com a psicologia, vimos ali uma grande oportunidade de criar esse centro. Quer falar aí das áreas? Vou falar um pouquinho, então, das nossas áreas de atuação dentro do centro, né? A gente tem quatro grandes áreas de atuação. A primeira é a pesquisa, porque o senhor Daniel ali falou um pouco, né? Somos pesquisadores, investigadores. Então, a pesquisa, a gente também coordena e organiza uma revista científica. Então, são publicados alguns artigos com essa temática. Psicologia, saúde, espiritualidade e educação. Todas elas interligadas, de alguma forma. A gente trabalha muito com a questão da formação também. Então, cursos de extensão e de especialização nas áreas. A gente também trabalha com assessoria em company. Então, as companhias, empresas, escolas estão demandando muito lá no Brasil, né? E para a gente fazer formações com as equipes. Regulação emocional, a busca da espiritualidade para melhorar a convivência, né? E o material. Então, a produção de livros e ativos científicos. E também a gente trabalha muito com a divulgação online, né? Então, nas nossas redes sociais. Então, podemos dizer assim que o foco do centro de espiritualidade, psicologia e bem viver é o bem viver. Essa última palavra, ela não está ali só por acaso. Ela é realmente o grande objetivo do trabalho de espiritualidade e psicologia. E o bem viver é mais do que apenas qualidade de vida. Nós temos no Brasil, a América Latina, tem redescoberto esse conceito. O português Boaventura de Souza Santos é um dos pesquisadores também dos temas da decolonialidade. O bem viver ou o buen vivir em espanhol tem aparecido como um conceito bastante interessante porque ele tenta ir além da qualidade de vida, justamente a qualidade de vida dentro daquele padrão mais relacionado a um mercado, a sociedade de consumo. Então, o bem viver, ele tenta quebrar um pouco isso que se chama de qualidade e buscar, sim, uma qualidade, mas uma qualidade com um diferencial. Então, aqui um pouco da origem, ele vem dessas cosmologias, filosofias, saberes dos povos indígenas, principalmente os andinos e da região da Amazônia. Então, ali se criou um tipo de pensamento. São vários pensamentos, não existe um pensamento só. Tem nomes próprios, mas todos eles, de alguma forma, concluem isso que a gente pode chamar, e que está chamando agora em espanhol, buen vivir. Pode ser visto como uma expressão de esforço de decolonização, como uma tentativa de fortalecer as identidades culturais e como chave para se pensar outra convivência. Então, isso é muito importante. De uma forma muito resumida, se pode dizer que, para os andinos, você só pode viver, buen vivir, ou viver esse conceito, quando não só você, mas todas as pessoas que vivem com você, todos os seres que vivem com você e toda a natureza, o meio onde você vive, todos estão bem. Então, você não pode estar bem se o teu vizinho não está bem, se os animais não estão bem, se as plantas não estão bem, se os rios, as montanhas, o ar e assim por diante. Então, dentro desse conceito muito sustentável e muito ancorado na comunidade, no comunitário, no coletivo, é que essa ideia tem nos inspirado a pensar alternativas para a maneira que vivemos. Rejeita um processo de desenvolvimento linear e propõe uma conexão entre humanos e natureza. É uma filosofia, isso aqui é uma citação, é uma filosofia de vida que abre as portas para a construção de um projeto emancipador, um projeto que, ao haver somado histórias de lutas, de resistência, de propósitos de mudança, e ao nutrir-se de experiências locais, as que deverão somar-se contribuições provenientes das diversas latitudes, posiciona-se como ponto de partida para estabelecer democraticamente sociedade sustentável. Então, o Buen Vivir não quer ser um retorno ao passado, ele dialoga e aproveita e se constrói a partir dos novos saberes das ciências modernas, não rejeita o que existe, mas ele tampouco quer ser simplesmente colonizado para dentro do nosso pensamento ocidental e ser simplesmente algo mais. Ele quer, de certa forma, propor algo novo. Então, essa é a primeira ideia que nós trazemos para vocês. Esse é o foco, esse é um pouco a nossa proposta de espiritualidade e psicologia e, obviamente, as outras áreas caminham um pouco nessa direção de tentar construir uma alternativa diferente que realmente faça diferença na vida de pessoas e na vida do ecocosmos onde estamos inseridos. Aqui, dois conceitos que estão muito relacionados. Então, eu, quando fiz doutorado, eu tomei conhecimento dessa ideia, a religião vivida desse conceito, dessa hermenêutica. Eu não tive a oportunidade de conversar com o Daniel sobre se também aqui é usado. Eu aprendi isso no contexto alemão e depois no contexto holandês, principalmente na área da teologia prática, que é a área que eu estou vinculado. Então, essa ideia de pensar a religião como algo vivido, não só a religião conceitual ou a religião tradicional e institucional que nós todos conhecemos, mas sim muito mais aquela religião que as pessoas vivem. Às vezes, em desacordo com a própria religião, em desacordo com a instituição, com a dogmática religiosa. Eu sei que a sociologia tem aproveitado muito esse conceito. Trago aqui o Thomas Lukman, por exemplo, no livro A Religião Invisível, foi um desencadeador dessa ideia de uma religião vivida. mas também aqui a Meredith Maguire, a Nancy Ammerman, todos pensando aqui everyday religion ou lit religion em inglês. Então, essa ideia de olhar a religião, o fenômeno religioso, a partir do que as pessoas vivem e consideram religião e não a partir daquilo que a religião diz ser religião. Então, esse conceito é bastante importante para nós. Na teologia prática, ela é muito mais uma hermenêutica, então, uma forma de ler o fenômeno religioso, não a partir daquilo que a gente conceitua como religião no primeiro momento, mas muito mais a partir do que as pessoas consideram religião. cuidar o jardim, talvez para algumas pessoas, seja a sua religião, ou determinadas formas de expressão da arte, ou a relação com os alimentos. Talvez, hoje, os veganos, no seu cuidado com a natureza, pode ter ali algo que a gente poderia chamar de uma religião vivida. Então, os estudos de religião vivida tentam muito caminhar nesse sentido de perceber, de fazer a leitura do que pode ser a religião a partir daquilo que as pessoas fazem. Ela é uma forma de olhar e perceber, então, aqui um pouco mais sistematizado isso que eu estou dizendo, a religião, a teologia, não em primeiro lugar a partir de suas conexões teóricas, dogmáticas, a partir da tradição, no caso, para mim, aqui da igreja, ou da religião, mas sim a partir daquilo que a cultura, que as pessoas fazem, dizem ser religiosa. Os conceitos de práxis e religião vivida se concentram no que as pessoas fazem, suas fontes sagradas, seus institutos e suas doutrinas, então, vai além disso. A teologia prática tem muito em comum com disciplinas como antropologia, sociologia, os estudos de mídia, conhecido como a volta prática, o afastamento de institutos institutos e textos culturais para as práticas sociais e culturais de áreas de pessoas comuns. Há aqui uma definição de... Eu peço desculpa, mas os slides não estão a passar, não era suposto. Ah, não estão a passar? Não, não. Então, vamos... Desculpa aí. Está no primeiro, apenas. Obrigado, professor. Deixa eu fechar aqui. Vamos tentar aqui. Fica... Ok. Não. Fica na tela. Compartilhar. Não, não. Não é isso. Isso. Vocês estão vendo? Ou não estou ouvindo, professor? Sim, mas talvez se podia abrir mais. E agora está passando? Está, está, está. Aqui, então, está o Beatitude. Ah, desculpa aí. Então, aqui as ideias do bem viver. E aqui exatamente o que falava sobre essa ideia da religião vivida. E aí o último ponto, esse... Ganze Gurtel e Coelan são dois professores da Universidade Livre de Amsterdã. E eles definiram religião vivida de uma forma muito aberta, os padrões transcendentes de ação e significados que contribuem para a relação com o sagrado e nela estão inseridos. Então, um conceito muito aberto justamente para dar conta de todas essas expressões que vão muito além daquilo que, classicamente, tanto as ciências da religião ou das religiões, quanto a sociologia, quanto a teologia definia como sendo o religioso. Então, aqui um pouquinho de o que eu tenho trabalhado também muito, o Clayir, que já conhece um pouco, tem me ajudado agora um pouco nessa reflexão. Então, o cinema me interessa muito como um espaço de religião vivida. Então, muitas expressões no enredo das narrativas filmicas trazem elementos que a gente poderia contar como algo de religião vivida, mas também a dedicação das pessoas ou o segmento que as pessoas fazem, quase um pertencimento a determinadas séries ou determinadas histórias que são narradas no cinema poderia ser analisado como uma religião vivida. Mas esse é tema para um outro assunto, não quero ficar muito nele. Só dizer que esse conceito tem nos ajudado muito para pensar em espiritualidade. Então, a espiritualidade que nós temos trabalhado no Centro de Espiritualidade, Psicologia e Bem-Viver é um conceito muito de uma espiritualidade vivida, não de uma espiritualidade religiosa ou de uma espiritualidade cristã ou luterana, no caso, nós estamos ligados aos luteranos, mas muito mais uma espiritualidade vivida. E por isso que eu trouxe um pouquinho desse conceito da religião vivida. Aqui, alguns dos autores com quem me ocupo no conceito de religião vivida, posso passar isso para vocês caso for do interesse de vocês. Então, alguns alemães aí, mas também o pessoal da Inglaterra e Holanda. Então, essa definição de espiritualidade é a que mais tenho usado no momento e nós temos usado no Centro de Espiritualidade. é de um professor lá de... dos Estados Unidos, da Carolina do Norte, da Universidade de Duque, e foi um pioneiro no cruzamento entre saúde e espiritualidade, medicina, o Harold Kenney, e ele definiu espiritualidade lá em um dos livros que nós usamos como busca inerente de cada pessoa para o significado, o propósito definitivo da vida. Então, um conceito bastante aberto e ele vai dizer isso pode estar na religião, mas pode incluir coisas muito mais amplas como uma figura divina ou metálica aí, como o professor Daniel tem pesquisado, talvez seja muito isso de... Para algumas pessoas, ali está a figura divina ou nessas canções que são tocadas, cantadas, ali tem algo de uma figura divina. com a transcendência, relação com os outros, a natureza hoje tem se tornado uma ponte de espiritualidade, a arte, o próprio pensamento racional. Então, nós aqui que somos acadêmicos, às vezes, o que nós fazemos também tem algo de religião vivida, não é só um mestrado, não é só uma pesquisa, mas essa pesquisa traz muito também de um sentido para a vida, algo que a gente contribui de alguma forma e que nos satisfaz como pessoas lá num nível existencial, não apenas profissional. Aqui um pouquinho do como temos trabalhado, então, a nossa conceituação, a parte constitutiva, é localizada em todo o ser, então a espiritualidade não é de uma dimensão única do ser, como a alma que alguns colocaram em algum momento, ela passa por todo o ser humano, é uma inteligência integrativa, um espaço de consciência, corpo, alma e espírito estão aí implicados, tem a ver com a individualidade, com a intimidade, mas também com a coletividade, quando a gente vai olhando desde a perspectiva do bem viver, por exemplo, a coletividade é muito importante. É uma busca inerente necessária do ser humano pelo sentido, então a espiritualidade está muito relacionada com o sentido de vida e aqui os estudos do Vitor Frankl nos ajudam também bastante nessa reflexão, se externaliza nas relações, posturas, então é algo muito natural do ser humano, a espiritualidade está no nosso jeito de vestir, nossas comidas, no nosso cotidiano, na vida, nas coisas mais simples e mais complexas da vida, ela tem a ver muito com as crises, com as grandes perguntas do ser humano, então ela não é só essa espiritualidade que às vezes é hoje muito vendida, que é uma espiritualidade para você não enfrentar crises, ela justamente se alimenta das crises e aí as tradições religiosas nos ajudam muito a entender esse potencial da crise justamente na construção da espiritualidade, na construção da busca de sentido do ser humano, ao mesmo tempo que ela é algo muito espontâneo, muito natural, ela é algo também muito planejado, deliberado, é algo que se exercita, as quem acese o exercício da espiritualidade é algo necessário, então você exercita a espiritualidade, você não só vive ela de uma forma espontânea, natural, mas ela também é deliberada, você decide por fazer algo e é extremamente importante pensar que espiritualidade é algo que se faz, não é algo que eu penso ou que eu reflito sobre, mas é algo que eu vivo, eu experimento, eu exercito de alguma forma. E aqui, então, nessa busca se encontra com o religioso, então o religioso vem lá como algo mais, ele não é na nossa compreensão o decisivo, o único decisivo, ele está lá presente, mas como algo mais do processo da construção do sentido da vivência da espiritualidade. Aqui é um pouco do que o Clayton e eu temos escrito, esses artigos estão disponíveis na internet, acesso livre, então tentamos definir um pouco essa relação espiritualidade e mind, o Clayton já vai falar sobre mindfulness, trabalhamos muito com filmes, esse é um filme, as melhores coisas do mundo, é um filme brasileiro, adolescente, tentamos trabalhar a espiritualidade e mindfulness nesse filme, recentemente submetemos um artigo para a PUC de Minas Gerais, utilizando o filme Soul, o filme da Pixar e da Disney, então tentamos analisar nessa animação elementos de espiritualidade e psicologia, e esse artigo não saiu ainda, mas deve estar para sair nas próximas semanas. E um elemento, então, e eu vou passar para o meu colega aqui, que tem nos ajudado muito nessa construção toda que eu tenho mostrado aqui para vocês, é exatamente a ideia de mindfulness. Respira, Júlio. Certo, pessoal. Eu vou passar um pouquinho para vocês um conceito básico de mindfulness. E o que isso tem a ver com a espiritualidade? Como o Júlio vem falando, eu também estou aprendendo a espiritualidade essa que o Júlio fala nas nossas conversas e materiais que a gente está introduzindo. E como o Mind, ele pode ser uma ferramenta para contribuir para a gente chegar nesse bem viver junto com a espiritualidade. Porque se a gente tem uma questão de sentido de vida, significado da vida, propósito, o Júlio fala que a espiritualidade está muito relacionada com o tipo de comportamento que a gente tem com uma inteligência integrada, corpo e alma. Mas aí eu falo para vocês, como a gente faz isso se a gente não consegue entender os nossos próprios pensamentos? Às vezes a gente se atrapalha com as nossas emoções e como é que a gente vai conduzir isso para uma direção se já está tudo atrapalhado? Então, eu quero espiritualidade, mas eu tenho pensamentos que me atrapalham, que me deixam ansiosos, que me deixam depressivos, eu tenho comportamentos que não são favoráveis para a minha prática de espiritualidade comigo mesmo e com o outro. Então, o Mindless, ele serve, ele surge nessa união entre nós dois para conseguir, primeiro, fazer com que a pessoa consiga fazer essa regulação do seu ser e da relação que ela tem com o outro e aí sim começar a praticar a espiritualidade de uma forma mais plena e assertiva, porque a gente consegue aplicar e exercitar a espiritualidade mesmo não sendo de uma forma assertiva, mas para a gente conseguir essa plenitude, o bem viver, a gente tem que buscar assertividade de uma forma plena. Então, o Mind, ele não tem uma definição para o português, o Mindless é isso aqui, não, porque tem vários autores falando o que é Mindless e como é que ele funciona, como é que ele é aplicado na vida da gente. A gente usa essa tradução que é do William, do Thelma, que é de 2015, ele fala que o Mind é uma prática de concentração e atenção no momento presente, com a doação de uma postura sem julgamentos, com a aceitação e abertura a experiências. Simples, mas para a gente começar a exercitar isso, vamos pegar o exemplo agora nosso aqui, vamos trabalhar com aqui e agora, com o presente, quantas vezes a mente de vocês fugiu da nossa fala já. Então, a única coisa que estava presente é o corpo, pensamentos e emoções já foram e voltaram várias vezes, porque o Júlio foi falando, a gente foi fazendo conexões, pontes, relações com o que ele estava falando, então, se manter no momento presente, para a nossa mente que não está treinada e habituada com isso, é muito difícil e por isso que a gente se atrapalha no exercício das nossas próprias emoções, por exemplo, para o nosso cérebro não existe passado, presente e futuro, ele é atemporal, ele puxa uma memória e ativa uma emoção como se você estivesse revivendo essa memória no presente, mas não está revivendo, está só relembrando, então, essas lembranças do passado ou projeções para o futuro fazem com que a gente se compote de determinada maneira no presente, mas não está conectado e ligado emoção com o presente, emoção e comportamento agora, aqui, geralmente está embaralhado porque o nosso cérebro faz esse caminho de passado e futuro, geralmente, geralmente, não é uma regra, mas geralmente, pensamento, as pessoas que têm o pensamento mais voltado para o passado, elas tendem a ter um comportamento mais depressivo, pessoas que têm o pensamento mais voltado para o futuro, elas tendem a ter um comportamento mais ansioso, então, o mind, o mindfulness, ele busca uma medida em que o futuro não me atrapalhe tanto no meu comportamento, minha ideia, meus objetivos, não me atrapalhe tanto, mas as coisas que eu deixei para trás, experiências passadas, também não me influenciei tanto, claro que experiências positivas, elas são bem-vindas, como as negativas também, não é só o positivo que constrói o ser humano, o negativo também constrói o ser humano, então, como a gente vai fazer para isso não influenciar de uma forma ruim na nossa vida, as coisas boas e ruins, porque muita coisa boa também atrapalha, muita coisa ruim também atrapalha, e aí eu vou dizer para vocês, para o nosso cérebro, isso tudo se chama afeto, se é bom ou se é ruim, a gente que dá o sentido, as experiências que a gente tem, tanto é que uma experiência para o Júlio vai fazer com que ele se comporte de uma determinada forma daqui para frente, e a mesma experiência que eu tive vai fazer com que eu tenha um outro tipo de comportamento, então, a nossa ideia é fazer com que isso não prejudique, as coisas boas e ruins, elas sejam plenas e assertivas na nossa conduta, no nosso comportamento, como a gente vai aplicar a espiritualidade, a gente está muito relacionado ao bem-viver, então, que as nossas experiências, boas e ruins, nos leve a aprender a exercitar uma prática de bem-viver. E aí, a gente vai dividir, para entender o Mindless, tem mais setores, eixos, vamos chamar de eixos, tá? Cada esfera ali é um eixo, cada círculo é um eixo, tem mais, mas essas são as básicas e mais importantes para a gente entender como é que a gente identifica e aplica o Mindless, tá? Então, a primeira delas é o presente, Mindless, ele te coloca no momento presente, mas, como eu falei, não é só o corpo, tem outras coisas que te colocam no momento presente, uma que é bem fácil da gente identificar é a respiração, a respiração a gente respira no agora, né? Então, essas coisas mais palpáveis a gente chama de âncoras, essas âncoras, respiração e corpo, fazem com que a gente fique no momento presente, mas se a gente não tem uma boa relação com o nosso corpo, se a gente não presta atenção na forma que a gente respira, isso vai influenciar, certo? Então, é a gente se manter no momento presente sem distração, ficar atento e focado, mas, pare e percebam, o Mind, o Mindless, ele não quer que você fique 24 horas assim, porque é impossível, a nossa sugestão é que vocês escolham uma atividade de vocês para vocês ficarem presente, uma atividade, pode ser escovar os dentes, fica só focado no gosto da pasta de dente, na temperatura da água, de como a escova encosta no dente, isso é tu focar no presente, uma atividade, não 24 horas, né? Então, essa é a ideia do Mindless, não é 24 horas, é tu ficar, escolher uma atividade que seja favorável, né? Que você consiga prestar atenção dessa forma e fazer, e tá ótimo, já começamos, damos o início, certo? Então, tem outro eixo ali que fala sobre consciente, consciente é ficar aberto a uma verificação dos fatos, vívido, como eu dei o exemplo ali antes, consciente é tu estar atento a, vamos pegar o exemplo da escova de dente, tomar o dente de novo, tá? Vamos pegar o alimento, vamos pegar, ficar consciente na alimentação, já que hoje comemos ali junto ao Daniel o almoço, né? Vamos ficar, e a gente comeu uma comida diferente que a gente não estava acostumado a comer, e eu senti a diferença nos gostos e até identificando os temperos, mas isso eu não faço corriqueiramente toda hora, com todo alimento, foi um evento especial ali, com o Daniel, com o Júlio, e aí eu, ah, isso aqui é o tapão, isso aqui, né? Então, é a gente ficar identificando aquilo ali conscientemente, eu quero saber que sabor tem, o que que tem naquilo ali, né? E identificar com o meu paladar, então isso é ser consciente. Eu até dei um exemplo brincando com o Daniel ali antes, quando a gente está dirigindo, né? O carro, tu fica pensando, ah, agora é a hora de colocar a primeira, a segunda marcha eu vou colocar agora, a terceira marcha, não, por quê? Porque tu não está mais consciente, já ficou automático e muitas das coisas a gente faz automático, a nossa rotina, ela é praticamente automática, acorda e levanta do mesmo lado da cama, coloca o mesmo pé no chão, vai para o mesmo banheiro, fazer a mesma coisa, sai, faz, é uma rotina, e isso não é um problema, tem que ser assim, mas uma dessas, uma dessas atividades tem que ser consciente, tem que validar ela, né? Porque senão, ele fica só, o nosso cérebro, ele fica só na primeira fase da memorização, ou seja, amanhã ele esquece, e tu nem sabe como é que foi teu dia, e aí tu não sabe quantas coisas tu fez num dia, aí tu tem uma lista de tarefas, mas tu não deu ok do lado delas, e isso vai fazendo com que a gente fique ansioso, que a gente puja daquele momento, porque, ah, será que eu fiz aquela atividade, eu tenho que fazer de novo, eu não fiz bem feito, então tu começa a fugir os pensamentos, né, pro futuro, então validar uma das atividades do dia, ser consciente numa das atividades do dia, traz benefícios, o mind fala sobre isso, e como eu vou exercitar a minha espiritualidade se eu não vou estar consciente com as coisas que eu faço no dia a dia, eu fico fazendo piloto automático, a gente sabe que essa questão da espiritualidade e da fé, ela tem uma área específica, que é ativada do nosso cérebro, e fica bem pertinho da parte das emoções, que é o sistema límbico, e ela é uma emoção nobre, então, quando eu estimulo uma emoção nobre, todas as outras são beneficiadas, então, praticar conscientemente o mindfulness vai contribuir no teu exercício de fé e de espiritualidade, outro eixo ali, no círculo, é o relaxamento, o mindfulness, ele não é tensão, ele usa a tensão para diferenciação, para diferenciar o que é tensão e o que é calma, né, então, quando a gente faz esse relaxamento, na verdade, eu quero identificar os pontos de tensão no meu corpo, geralmente, eu brinco com o Júlio, eu falo, quando eu estou tenso, às vezes, eu não saco, eu não identifico que eu estou tenso, mas, aqui, vocês conseguem ver, aqui, tem uma ruga, quando eu fico tenso, o Júlio que me falou, tu está tenso, eu falei, eu não, ele disse, está, porque olha a tua testa, eu não me dou conta que eu estou tenso mais, meu corpo está dando sinal, e quando ele fala de relaxamento, e verificar uma tensão no teu corpo, e fazer o relaxamento, esse é o relaxamento, sem esforço, fácil, mas, a gente tem que ficar atento aos nossos pontos de tensão, vou falar, o Júlio, ele fica tenso nos ombros, então, ele tem que, primeiro, identificar isso, no momento presente, que ele está tenso, e o nível de tensão que ele tem, para daí fazer o relaxamento, parece que é libertador, é como se tirar, quando tu verifica conscientemente um ponto de tensão, e tu relaxa, é como se, literalmente, tu tirasse o peso das tuas costas, quando tu faz isso conscientemente, e aí, o quarto eixo ali, está muito relacionado com a bondade, e a bondade, tem relação direta com a questão da espiritualidade também, a prática da espiritualidade, e isso faz com que a gente exercite uma aceitação melhor, e o não julgamento, quando a gente se liberta das questões de julgamento, e isso faz com que a gente também fique mais leve na nossa tomada de decisão, quando a gente julga, e aí eu vou dizer para vocês, esse julgamento, só para deixar bem claro, não é o julgamento que eu faço com os outros, é o julgamento que eu faço de mim mesmo, porque, geralmente, e é muito mais fácil a gente julgar o outro, porque ele está do nosso olhar para fora, não, o julgamento que o mais nós faz, é do olho para dentro, é eu me olhar, e o julgamento que eu faço comigo mesmo, em relação a várias áreas da minha vida, em relação às emoções que eu uso para enfrentar situações estressoras, certo? Então, a gente já tem vários estudos, falando sobre os benefícios do mindfulness, e ele já surgiu lá no, eu ia falar do outro lado do oceano, mas eu já estou do outro lado do oceano, mas aqui, então, desse lado do oceano, ele já surgiu como uma prática budista, milenar, e trouxe vários benefícios, quando ele foi lá para os Estados Unidos, o professor Cavazin começou a fazer ele como uma forma de protocolo para redução do estresse e da ansiedade, e aí a gente comprovou, já cientificamente foi comprovado, os benefícios, tanto na parte neuro, quanto orgânica, e isso reflete nas relações comigo mesmo e com o outro. Então, fica uma pergunta para vocês e eu já falei um pouquinho, o seu corpo está no presente e a sua mente? Então, essa pergunta eu me faço às vezes no escritório, na faculdade, porque às vezes eu estou em casa pensando no trabalho e às vezes eu estou no trabalho pensando em casa. Pensa, verifica como é que é atrapalhado para o nosso cérebro. Ele está num lugar pensando no outro, ele tem que fazer um esforço enorme para conseguir dar conta do momento presente, só que o seu corpo está ali e atualmente já não está mais. Esse movimento dificulta a gente ter comportamentos mais assertivos. Dependendo do nível de emoção, do pico, é mais ou menos assim, quando o nosso racional, o nosso cognitivo, ele está muito alto, a nossa emoção baixa. Quando a nossa emoção está num pico de emoção, muito estresse ou muita felicidade, qualquer emoção, quando ela está muito alta, o racional baixa um pouco. O Mind, o Mindfulness, ele não quer que os dois fiquem juntos, porque é muito difícil, mas ele quer que fique próximo. Hora cognitivo, hora emocional. Só que para te saber qual é a hora de utilizar melhor, ou tu vai utilizar melhor o teu racional, o teu cognitivo, ou agora é a hora de usar o emocional, isso tem que estar consciente, tu tem que estar pleno, tu tem que estar no momento presente. Quando a gente fala sobre a psicologia, a minha linha da psicologia, pode tirar disso, a minha linha da psicologia é a cognitivo-comportamental, psicologia cognitivo-comportamental, e ela basicamente, pessoal, só para vocês terem uma ideia, ela trabalha o entendimento do ser humano por quatro eixos. O primeiro eixo é o comportamento do ser humano. O segundo eixo é a emoção. Então, é comportamento e emoção. O terceiro eixo está muito relacionado com o corpo, o organismo, porque quando eu estou ansioso, às vezes, a pessoa está ansiosa, fica balançando a perna, às vezes, fica roendo a unha, está ansiosa, fica mexendo no cabelo, fica mexendo nas mãos. Então, trabalha muito essa relação do organismo. Então, pensamento, comportamento, emoção e o organismo. A relação desses quatro faz com que a gente se comporte e tenha condutas diferentes. Quando a gente junta isso tudo com a espiritualidade, ele me dá um caminho de onde eu quero levar tudo isso. então, essa é a forma em que eu e o Júlio estamos trabalhando. A gente está usando essa questão do racional, do cognitivo ou das emoções, mas estamos direcionando para essa questão, juntando, agregando, com essa questão da espiritualidade. Ela está fazendo, primeiro, esse entendimento, seu autoentendimento. Então, eu falei para o Daniel ali no almoço, é a tua relação contigo mesmo, que é a primeira coisa. a segunda coisa é a tua relação com o outro e a terceira coisa é a tua relação com o mundo, que tem muito a ver com essa questão que o Júlio traz para nós da espiritualidade. Ele trabalha corpo e alma, ele trabalha o emocional, ele trabalha a conduta disso tudo. Então, a gente uniu esses dois entendimentos, esses conceitos para um bem viver. São duas, não é que eles são decisivos, mas a gente sugere como ferramentas, ferramentas para o bem viver. Existem muitas outras ferramentas de outras áreas também, mas, no Rio, acreditamos nessas duas e trabalhamos nessas duas, praticamos e apresentamos essas duas como hipóteses. Então, pessoal, trouxemos aqui de uma forma muito rápida, muito abreviada, algumas das ideias que temos nos ocupado e que tem nos ocupado também. bastante e deixamos aqui como uma, colocamos para vocês como uma possibilidade de diálogo, de aprofundar, porque cada uma delas aqui a gente pode, cada uma dessas ideias podem dar reflexão para muitas horas de conversa, mas isso fica para uma próxima vez. Então, agradecemos muito a disponibilidade de vocês, a atenção e estamos aí agora para ouvir um pouco a reação, perguntas e também ouvir o que vocês têm feito e em que medida aquilo que vocês têm feito dialoga com isso que temos feito ou não. Muito obrigado e vou parar então o compartilhamento. Obrigado nós por esta partilha da vossa investigação. Eu vou dar oportunidade para quem tiver questões a colocar que possa pôr o sinal da mão em cima. Já temos aqui uma pessoa e se outras pessoas houver podem fazer também a mesma coisa e depois eu também tenho algumas questões aqui para colocar, mas para já vamos ouvir então a Carolina que fez sinal. Olá, Júlio e Cleiton, obrigada, muito interessante. Eu tenho algumas perguntas. Uma, você falou rapidamente sobre a prática da espiritualidade ativa um ponto no cérebro, uma glândula ou um local próximo das emoções e eu já li alguns artigos sobre positive religious coping e que isso tem ajudado muitos pacientes. Você pode aprofundar um pouco mais aonde é e como eu tenho outra pergunta também, mesmo. Tá, queres fazer a outra? Eu já estou anotando aqui, eu respondo, você foi para mim e para o Júlio e a gente responde. Sim, a outra seria mais uma curiosidade, por que ou quais motivos o corpo se encontra no presente enquanto a mente em outros tempos, em outros lugares, né, essa desassociação e vocês falaram também sobre esse trabalho que fazem no mundo corporativo, então, eu só gostaria de saber se na prática como esses workshops são executados, se vocês usam as técnicas quais são as técnicas de mindfulness e, enfim, um pouquinho mais sobre isso. Obrigada. Professor José, qual a sua sugestão? Ouvimos mais perguntas ou respondemos? Como ainda mais ninguém se manifestou, podem responder, entretanto, eu depois tenho aqui uma ou duas questões, depois posso colocar posteriormente, tá bem? É, então, vou responder a Carolina, então. essa questão do ponto do cérebro, ele é muito interessante, eu gosto muito das neurociências, né, da Amazio, aqui, de Portugal, também trabalha essa questão das emoções muito bem, a minha literatura e a que eu sigo é a dele, então, se você quiser entender um pouquinho mais, o erro de Descartes, o livro, é muito bom para a gente entender essa questão da minha ideia do Amazio, né, ele é muito bom, ele, ele, ele faz, como é que a gente fala, esmiúça, não, esmiúça, ele abre o teu cérebro e começa a falar sobre as emoções, é muito bom, certo? Então, fica a sugestão de leitura. Essa questão das emoções e a espiritualidade no ponto, né, as emoções e a espiritualidade, ela não tem um ponto, um ponto específico, na verdade, as emoções, ele é um sistema, a gente chama de sistema límbico, né, que são várias áreas perto da amígdala, e aí, quando tu ativa uma emoção, né, dependendo se ela é uma emoção, recente, por exemplo, tem um estímulo, um cachorro brabo, um cachorro avançando na sua frente, ela vai ativar o sistema límbico, só que ela vai irradiar para um comportamento ativo na hora. Agora, quando a gente fala sobre sentimento, o sentimento é mais profundo, é uma outra área do cérebro, tá no sistema límbico, mas ele irradia para outras áreas do seu cérebro e não passa tu sair correndo, não passa tu sair fazendo uma reação na hora. tanto é que quando a gente tem um sentimento de luto, a gente chora, às vezes, contidamente, um pouco de choro, mas a gente não tá gritando na rua, vai lá para o cemitério desesperado, né, tipicamente não é esse o comportamento do sentimento. Por quê? Porque ele ativa outras áreas do seu cérebro. Quando a gente fala da fé, então tem alguns estudos de neurociência que apontam que quando a gente vai elevar o nosso pensamento ao transcendente, a uma coisa muito maior, né, ele acende, o nosso cérebro fica mais aceso na parte do córtex pré-frontal, que aqui são as emoções nobres, são os pensamentos nobres que o nosso cérebro tem, é a parte mais importante do nosso cérebro, todas as partes são, mas aqui é as mais complexas. Então, quando a gente faz o movimento de oração, rezar, meditação, o nosso cérebro fica muito ativado aqui na frente, por isso que eles falam que é o lugar da fé, da espiritualidade e da meditação, certo? Quando a gente fala, só outra questão agora, eu tô falando muito rápido, vocês conseguem entender? Estão entendendo? Eu falo rápido, vocês perceberam, mas enfim, quando a gente fala sobre corpo no momento presente e a nossa mente vai flutuando entre passado, futuro, né, a gente fala que o corpo, ele tá no momento presente e ele é uma âncora, igual a respiração, a respiração é a única coisa que te diz que tu tá viva, né, tu tá vivo, tá respirando e tá no hoje, tá no agora. Então, quando a gente fala que o corpo e a mente são âncoras e a mente não é, se eu fizer, se eu falar pra vocês agora assim, ah, a gente pode até fazer um exercício de mind se der tempo no final, mas, vou falar pra vocês, ah, fechem os olhos e pensem no, no, na manhã de vocês. Como é que foi o turno da manhã? De manhã cedo, quando acordaram. Ah, mas vocês estão pensando da manhã cedo, vocês já não estão mais aqui falando comigo, só o corpo e a respiração, entende? Só que, pensa, quando eu esqueço alguma coisa em casa e vou pro trabalho, aí eu chego no trabalho e eu falei, mãe, eu esqueci aquele livro, eu pensava naquele livro, tu já não tá mais na faculdade, né, no trabalho, tu tá lá e isso vai atrapalhar a tua relação, daqui a pouco, sei lá, eu esqueci alguma coisa em casa e eu fui pra faculdade, eu cheguei lá e eu tô nervoso, eu tô ansioso e o Júlio veio falar comigo, eu falo, ai, para, me deixa, só que eu não tô bravo com o Júlio, eu tô bravo comigo mesmo por ter esquecido o livro lá, só que olha como é que é atrapalhada a relação, né, por causa das emoções e o meu pensamento que não tá ali com o Júlio, por que que eu não respirei e disse, oi Júlio, tudo bem, eu esqueci do meu livro, eu tô nervoso por causa disso, o Júlio ia entender, a minha relação com ele ia ficar boa e continuaríamos num bem viver e o Júlio não ia entrar em parafuso pensando o que que eu fiz pro Clayton ficar bravo comigo, entende? Então é nesse sentido. Quer falar da Zincompany? Sim, é, obrigado aí pelas perguntas, e, não sei como está em Portugal, mas no Brasil, é, o mundo, da gestão, o mundo administrativo tem mostrado um grande interesse por espiritualidade, mindfulness, essas terapias integrativas e tem saído muito material, muitas coisas escritas e o pessoal tem falado muito disso, inclusive o teólogo Leonardo Boffa, que tem escrito muito sobre espiritualidade, cuidado, ele diz, quando o mundo empresarial tá falando de espiritualidade é que algo, algo muito sério tá acontecendo, porque se até esse pessoal fala de espiritualidade é porque tem algo muito sério acontecendo e eu, e nós do centro tentamos ler essa busca ou esse quase excesso de espiritualidade como sintoma de algo que não está bem, que não está funcionando, então nós temos sim recebido demandas assim, pra trabalhar espiritualidade, muitas vezes a demanda vem como a gente colocar um curativo em cima de uma ferida que é muito mais profunda, de uma sociedade ou de um jeito de trabalhar que justamente dificulta a espiritualidade, então as pessoas querem uma espiritualidade que venha como um remendo, dizemos no Brasil, um remendo ou um curativo pra aliviar um pouquinho a dor e é muito difícil dizer pra essas pessoas organizações, olha, a espiritualidade tem que ir mais a fundo, você realmente tem que mudar algo que é muito mais profundo no próprio jeito de trabalhar, no próprio jeito de entender o mundo, entender as relações, mas tem dado certo com grupos que a gente tem feito, grupos menores, professores, líderes de empresas ou pessoal da área da saúde, quando entendem essa possibilidade e permitem e se permitem trabalhar, exercitar algo mais, os resultados são bastante interessantes, então é possível fazer, existe uma certa idealização, até um romantismo em torno da espiritualidade, um consumo de espiritualidade e mesmo diante de tudo isso é possível trabalhar espiritualidade de uma forma mais adequada ou mais terapêutica ou de fato mais transformadora da realidade que temos. Agora eu me lembrei de uma coisa enquanto o Júlio falava e é um dos pontos em que a administração financeira, essas áreas administrativas e de finanças, elas têm se apropriado muito dessa questão da espiritualidade por causa que antigamente o pessoal da psicologia fazia avaliação de QI, consciente de inteligência e aí era só isso que avaliava e aí já entrou o consciente emocional junto nisso agora só que recentemente entrou o consciente espiritual então é como se eles têm que validar um instrumento eles têm que ter isso, finanças, administrativas, vocês entendem como é que é esse pessoal do número, né? Então eles ok, então foi comprovado que a questão da espiritualidade e a e a questão as questões emocionais elas são um um dos dez tópicos mais avaliados como positivo para te assumir uma liderança numa empresa então para te ser líder eles estão considerando como é que é a tua relação com a emoção e como é que é a tua relação com a espiritualidade Eu vim do mundo corporativo de finanças e realmente estou entendendo que melhora o rendimento melhora o rendimento do profissional ele tem uma relação melhor com as suas emoções com a empatia e com a liderança faz todo sentido realmente parabéns Temos mais uma temos mais uma sou Antônio Emanuel faça o favor por a questão Sim senhor Em primeiro lugar achei muito interessante toda esta intervenção e por haver gente a investigar estas situações porque normalmente quando eu vi ciência e religião ou ciência e espiritualidade isto para mim é uma situação um bocado estranha porque normalmente eu sou da parte de ciência portanto eu sou gerir eletrotécnico e como tal interessa-me a espiritualidade porque para mim o essencial é seguir aquilo que Jesus disse existir com vida e em abundância o resto é tudo secundário quer dizer ter mais uma conta no banco e ter mais um ziato é como dizia o padre António de Melo eu vou também dar aqui umas indicações já agora que o pessoal gosta como dizia o velho Confúcio ensinar a quem não quer aprender é desperdiçar o tempo mas não ensinar a quem quer aprender é desperdiçar a pessoa de maneira a que estas situações de partilha acho muito interessante eu vejo aqui vinte e tal pessoas num tema destes nota-se que há aqui qualquer coisa estranha embora as pessoas tenham uma certa fome aqui nesta situação e então dizia o padre António de Melo que ele preferia andar nu na Amazónia todo satisfeito do que ser um triste empresário no seu avião particular a ir de um país para o outro para tratar da sua empresa eu concordo completamente nesta situação e por isso quando vi esta questão e tenho seguido aqui um bocadinho quando mandou isto logo à noite também vou estar na outra apresentação que vou fazer às nove horas para utilizar aquilo que também dizia aqui um professor que a pessoa inteligente não gasta matéria cinzenta de onde outros já gastaram e por isso gostava de dizer aqui umas dicas que não sei se vocês já viram também o Krishnamurti estamos agora a tratar desta coisa do mindfulness e tal quando isto já vem ancestral por exemplo Krishnamurti Judi Krishnamurti que morreu fala bastante desta questão depois ligada à meditação isto também está ligado à meditação nestas situações e portanto está curioso aqui todo este enquadramento porque observando pelo menos na minha perspectiva observando o que está a passar na humanidade nós em termos tecnológicos nunca na história da humanidade nós tivemos o desenvolvimento tecnológico que temos agora estão a ver o que é nós estarmos a falar aqui todos nesta situação isto é uma coisa absolutamente espetacular do género humano e quem é que aproveita isto e dá valor a isto é o estándar agora eu no espaço 1999 havia uma coisa parecida e eu ficava espantado que lá em cima no espaço falavam para a terra e a gente utiliza isto agora aqui de modo parece-me que em termos tecnológicos nós nunca na história da humanidade e em termos de civilização nós estamos a regredir às cavernas tirando raras exceções de maneira a que estes encontros e esta parte da investigação que vocês estão a fazer parece muito importante porque normalmente a religião está ligada à fantasia religiosa se vocês virem nos primeiros encontros que se fez e que houve a primeira separação na igreja andava-se a decidir se o Espírito Santo procedia do pai ou não procedia do pai eu nestas coisas lembrem-me sempre isto é como dois cegos de nascença a discutir se a cor amarela pesa 100 gramas ou 200 gramas gente a discutir e a matar-se por coisas que não fazem a mínima ideia de modo a que eu gostaria de saber e portanto para também não estar a prolongar aqui toda esta situação dado o vosso interesse aqui no meio disto e portanto a parte científica que me parece muito importante porque a parte científica qual é a grande vantagem observar a realidade sair da fantasia e ir para a realidade nomeadamente a realidade física e espiritual da pessoa de modo a que eu gostaria de saber também se vocês têm se há possibilidade de vocês cederem o e-mail ou o ponto de contacto para depois poder a ver se eu estiver interessado em contactá-los ou vocês estiverem interessados em contactar-me para a gente poder trocar isto porque me parece importante haver como que um contacto entre pessoas que gostam de evoluir nesta situação e pronto era isto que gostava de lhes dizer e de perguntar se faz favor ok muito obrigado o professor Daniel Mineiro também tinha o patado a mão só uma dificuldade porque isto não é só comer a saída de gambas agora vamos a isto nós temos aqui uma aproximação francamente curiosa e não sei se estou de acordo com ela entre o mindfulness e as espiritualidades porque afinal de contas se aproximamos demasiadas emoções de uma vivência tem que ser profundamente lúcida não sei se não pervertemos isto se temos esta dificuldade por outro lado temos um programa de resolução disso a partir de uma atitude muito consciente mas só mental porque é isso que unifica mind mente não seria de integrar profundamente uma abertura corporal com um princípio de lucidez e não partir por uma razão meramente mental por outro lado não faltam declinações de um ponto de vista de uma fenomenologia da religião para dizer qual é o aparato do sagrado qual é o aparato de uma transcenção e que de modelos temos nós que estar apetrechados para ter uma autêntica alquimia humana e a ligação ao divino ou a espiritualidade é simplesmente só uma lucidez demasiado atenta depois vemos a questão emocional e não há forma de sair dela obrigado ok já agora vou pôr as minhas questões também vocês estão de má nota e depois respondem a tudo eu apelo à vossa capacidade de síntese porque já estamos na hora praticamente terminar mas são duas questões muito muito simples a primeira é vocês partiram da qualidade de vida para falar depois numa fase digamos mais evoluída que seria o bem viver ou o bem viver eu pergunto se o bem viver está muito longe do conceito penso que é um conceito diferente de felicidade que a psicologia também estudou ou tem estudado e tem desenvolvido do ponto de vista conceptual eu penso que são conceitos diferentes mas estava a tentar perceber se são assim muito afastados ou não a segunda questão é mais uma uma observação o mindfulness por aquilo que eu vi aí em termos mais ou menos de uma espécie de definição sem julgamentos aceitação abertura à experiência valorizar o aqui e agora tudo isto são elementos que já vêm atrás não são elementos novos eu por exemplo o meu o meu doutoramento foi em psicologia na linha das 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 da linha existencial portanto muito muito rogeriana e de facto a abordagem centrada na pessoa ou a terapia desenvolvida pelo K. Rogers a tal terceira via dizia tudo isto e inclusive tem uma outra frase que é os factos são nossos amigos digamos assim portanto dá-me ideia que esta 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 ideia do mindfulness será um um repescar de alguns conceitos anteriores e se calhar uma espécie de uma atualização penso eu não sei se podem dizer alguma coisa sobre isso é só é vou começar falando da realidade aqui no vocês falaram na questão de voltar para a realidade viver a realidade a gente usa lá no Brasil a gente fala a gente viver as pessoas elas vivem o ideal de ideia e não vivem o real que é o que está acontecendo elas ficam projetando como elas queriam ser como seria sabe então sai do nosso palpável e quando a gente coloca em ideia de ideal eu falo para os meus alunos quando a gente vai para o cognitivo o nosso cérebro ele é do tamanho do universo não consegue mais pegar porque é muito grande então a gente se dar conta e aí o complicado é tu não querer essa realidade que tu está vivendo e que ela não é do jeito que tu pensou sonhou ou as tuas metas teus objetivos são muito distantes então isso fica frustrando frustra faz uma depressão e aí tu não quer isso então tu prefere viver no ideal das tuas ideias do que o real só que o que que é palpável o que que é de verdade é o real então por que que tu não vem com o real e tenta usar ferramentas como a espiritualidade o mar pra chegar lá onde tu quer então é isso que a gente traz pra realidade como a gente falou ali anteriormente não é porque é uma emoção ruim que vai te fazer mal a gente se aproveita e a espiritualidade fala muito isso se aproveita de crises pra crescer se aproveita das situações negativas pra criar saídas porque se uma situação tá boa tu não cria nada tu só vive ela então a crise é que faz tu criar essas coisas antes de passar pro Júlio respondendo a linha do professor José a questão do Roger essa questão da sentar centrado na pessoa é bem essa linha né Roger trabalha isso muito bem a gente quando a gente trabalha a gente chama de psicologia humanista lá no Brasil né a gente trabalha técnicas de mindfulness o que acontece é que o Roger ele usava essas técnicas mas não era bem as técnicas de mindfulness eram técnicas da psicologia humanista de Roger que funciona muito bem e que tá muito próxima do mindfulness bem colocado professor bem lembrado é essa a literatura é muito parecida porque o mindfulness ele trabalha essa questão de da sua relação contigo mesmo e a humanista e o Roger da psicologia ele trabalha essa sua relação centrada em ti mesmo né nas suas questões e tem tudo a ver e a gente tem outros cursos que a gente tá fazendo lá no Brasil com a felicidade como tu falaste ali e aí eu vou passar pro Júlio isso obrigado aí pelas excelentes perguntas pessoal e aqui me mostra o potencial que a gente tem de trocar né eu gostaria muito de continuar ouvindo o que vocês têm feito e justamente a gente tentar ver pontos em comum é nesse trabalho todo né que é gigante e tem muito a contribuir agradeço aí o Antônio Manoel pelas pela fala e deixamos ali os nossos contatos temos um pequeno site trabalhamos muito com rede social e isso tem conseguido um contato interessante com pessoas principalmente públicos jovens e públicos bem de fora daquele mundo que é o nosso mundo mais das redes das relações que a gente já tem então a gente consegue chegar em públicos que provavelmente não nos conheceriam se não fosse por esse caminho então colocamos ali só dizer assim que o Mind nós trouxemos aqui hoje mas ele não é o único que a gente trabalha o Mind é uma das ferramentas que temos usado existem muitas outras e isso que o professor Daniel trouxe exatamente o corpo para nós ou outras formas de olhar o corpo como algo essa integralidade humana é algo que aprendemos muito com o bem viver e que temos explorado também e aí usando várias outras ferramentas temos também eu tenho me interessado muito por essa discussão religião vivida e fenomenologia o sagrado na religião vivida eu acho que é um assunto bastante interessante amplo e que precisa de estudo o que é o sagrado hoje o sagrado do Rudolf Otto por exemplo e o sagrado por um povo indígena por exemplo são coisas muito diferentes não é? eu juro desculpe lá é porque tem estas coisas de uma maneira desenvolvida já em Ortega e HAC desde 220 exatamente sem sonhar com a história de mindfulness tem o cruzamento não é? precisamente do que chama do bueno vivir mas que já tem isto pelo menos desde Ortega mas quer ir para trás tem toda a escolástica a falar disto e com o caráter espiritual onde integra a questão humana radicalmente humana é que mesmo uma espiritualidade laica o paradigma é humano mas não nessa estrutura uma espécie de um dar-se conta é o corpo a falar e integrar-nos numa outra dimensão da sacralidade por isso é que eu o convidava não estes modelos tradicionais nem um Krishnamurti não Ortega ótimo obrigado Daniel é o filósofo a falar não é? claro não é só uma surda não é só uma surda ok então eu agradeço muito nós temos aqui uma série de comentários de apreciação gostaram bastante da sessão e também parece que foi uma sessão muito interessante já passámos o nosso tempo que tínhamos previsto agradeço muito ao professor Júlio ao professor Clayton a sua participação a sua disponibilidade para estar connosco foi muito enriquecedor e vamos dando conta dos próximos episódios e boa noite a todos boa viagem de volta ao Brasil ok muito obrigado obrigado pela possibilidade um grande abraço e tudo de bom para vocês ficamos em contato muito obrigado aí voltem sempre muito obrigado pela vossa presença toda de todos obrigado boa noite boa noite tchau 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 tchau